Aaaaaaah! É muito importante para o crescimento do canal. Obrigado. E lá vamos nós. Relatos de terror com entregadores de delivery. Relato 1. Entrega para o assassino. Para aqueles que são de São Paulo, talvez tenham visto esse incidente no jornal ou no local onde os eventos ocorreram. Trabalhei como entregador do iFood há alguns anos e recebi uma notificação enquanto dirigia. Tinham solicitado uma pizza em um restaurante. Eu só precisava buscar e entregar onde indicassem. Passei pelo restaurante, peguei a pizza e entreguei. Não eram mais que 3 da tarde. Lembro-me quando entreguei, toquei a buzina e um homem robusto, um pouco alto, de uns 50 anos, saiu da casa. Ele estava vestido com uma camiseta branca e uma calça clara, mas o que me assustou foi que estava todo manchado de sangue. Uma grande área de sua camiseta estava vermelha, assim como seus braços, rosto, barba e calça. Ao sair deixou rastros vermelhos na calçada. Eu fiquei assustado e ele percebeu que eu estava com medo, mas apenas disse Tranquilo, sou açougueiro e agora estou cortando a carne dos animais. Eu menti. Disse que não estava assustado, mas que me impressionou vê-lo daquele jeito. Sua voz era calma e ele apenas disse que se tivesse cometido algum crime, não seria tolo o suficiente para pedir comida em casa, muito menos aparecer assim. Na minha mente fez sentido, então entreguei a pizza e ele me deu uma gorjeta de 10 reais. Fui embora sem dizer nada, sem pensar mal. No entanto, meses depois descobri que naquela área haviam capturado um sequestrador, um sequestrador que mutilava suas vítimas. A polícia encontrou vários restos mortais em sua geladeira. Ao ver o jornal e reconhecer a pessoa que o fez, percebi que era ele o homem que me abriu a porta, ele era quem estava lá. Lembrei-me de suas palavras e certamente ele não estava cortando animais como dizia. Eu estava em uma cena de crime e nem percebi. Trabalhando como entregador, você nunca sabe que cliente louco vai receber seu pedido. Relato 2 Cercado por espíritos Há alguns meses, enquanto trabalhava no iFood, recebi um pedido por volta da uma da manhã. Era comida que eu precisava entregar no bairro do Tatuapé, São Paulo. Então fui buscar a comida e em seguida dirigir. Estava perto do local onde haviam feito aquele pedido, não era tão longe. Quando cheguei à rua Serra de Bragança, o aplicativo indicava que eu deveria entregar em uma das casas. No entanto, de repente, o aplicativo começou a ficar louco. Meu celular se apagou e ligou novamente. Abriu o aplicativo rapidamente. E agora indicava que eu deveria levar a comida mais adiante e virar na rua Antônio de Barros. Essa rua, se é que pode ser chamada assim, é estranha. Em uma parte dela não há casas. À direita há a radial leste e à esquerda é a linha do metrô. Quando cheguei a essa rua e passei pela última casa, não havia mais luzes que iluminavam um pouco a rua. Mas continuei dirigindo minha moto. A rua estava escura, pois a iluminação pública era fraca. Logo, comecei a sentir como se alguém estivesse me seguindo. Sentia uma sensação estranha de que alguém me observava, além de que a temperatura começou a subir muito. Comecei a sentir um calor extremo, a ponto de começar a suar rapidamente. Tirei o capacete porque já o tinha molhado, mas isso não ajudou em nada. Parei por um momento na escura noite para tirar minha jaqueta e ficar apenas com a camisa. Guardei minha jaqueta e, quando tentei colocar a primeira marcha, minha moto começou a engasgar. Enquanto eu tentava ligar minha moto, essa sensação de que alguém me observava na escuridão não me deixava em paz. Sentia que aquele olhar vinha dos muros, das poucas árvores. Segundos depois, minha moto ligou, mas acelerava e não avançava tanto. Tive que ir devagar, pensando que minha moto tinha quebrado. O cliente, provavelmente porque eu estava demorando muito, me ligou. Eu respondi, e ele perguntou por que eu estava tão longe. Quando olhei o aplicativo, já havia passado do local, mas agora indicava que era em um lugar muito diferente. Quando estava explicando, pude ver na frente de mim algumas figuras negras que caminhavam em minha direção. Gradualmente comecei a ver mais e mais dessas figuras andando pela rua. Eram mais de 50, talvez 100, silhuetas negras caminhando por essa pequena rua. Todas com suas pequenas tochas. Não eram pessoas, não tinham a forma de uma pessoa. Era como se fossem apenas sombras mal feitas. Também percebi que embora houvesse muitas tochas, elas não iluminavam a rua nem mesmo os muros ou as árvores próximas. Fiquei olhando as figuras enquanto o cliente gritava perguntando o que estava acontecendo. Eu ouvia como o cliente xingava, mas não me importei porque ao prestar mais atenção notei algo muito mais estranho e assustador. Aquelas silhuetas estavam caminhando, mas não tinham pés. Nenhuma delas tinha pés e elas flutuavam a poucos centímetros do chão. Eu não me importei mais com a comida ou o cliente, apenas dei meia volta para acelerar mesmo que minha moto não corresse rápido. Senti um grande alívio por não passar por aquelas coisas. Ao sair da rua Antônio de Barros, o frio me atingiu. Era a temperatura normal da noite. Minha moto voltou ao normal. Acelerei tão rápido que, embora estivesse com frio, não parei para colocar minha jaqueta naquela noite. A única coisa normal que aconteceu foi que comi a comida do cliente, mesmo que tenham descontado o valor da minha conta. Eu acho que nenhum de vocês passaria por aquela rua cheia de entidades flutuantes na escuridão com tochas pequenas que nem mesmo iluminam. Obrigado pela sua atenção. Relato 3. A entrega para o além. Há alguns dias recebi um pedido para pegar algumas coisas em uma distribuidora da Coca-Cola. Não é que os pedidos fossem estranhos, mas quem pede uma garrafa de água de meio litro às três da manhã? Enfim, são os clientes. Cheguei à distribuidora e comprei uma garrafa de meio litro. O GPS indicava que o destino estava perto de um cemitério. Pensei que seria em uma das casas ao redor, pois isso era o mais óbvio. Quando cheguei, pude ver o grande cemitério. O GPS indicava que eu deveria entregar no meio do cemitério. Pensei que havia um erro de percepção e que a verdadeira localização estaria à frente. Então, contornei o cemitério. Quando cheguei ao outro lado, o GPS me indicou que eu deveria entrar no cemitério novamente. Virei para ver se não era em uma das casas, mas não indicava fora do cemitério. Fiquei na entrada pensando que seria um zelador ou segurança que havia feito o pedido. Estacionei na calçada. Ao pegar meu celular e verificar o aplicativo, não havia mais nada. Não havia nenhuma indicação desse pedido. Procurei pensando que tinha sido cancelado, mas não estava lá. Enquanto eu estava pensando nisso, comecei a ouvir assobios de dentro do cemitério. Quando virei para olhar, um homem estava sentado na primeira sepultura. Fiquei arrepiado ao vê-lo, porque alguns momentos antes ele nem estava lá. Tentei me controlar pensando que ele era quem havia feito o pedido. Então eu o cumprimentei, mas ele só ficou me olhando. Boa noite, senhor. Estou trazendo o seu pedido. Ele não respondeu. Então comecei a buzinar, mas ele só olhava sem se mexer. Isso me deu um mau pressentimento, então preferi não me aproximar. Pensei que iam me assaltar, roubar minha moto, é melhor não arriscar. Dei meia volta para ir embora, mas essa pessoa se colocou de quatro e começou a andar na minha direção. Quando dei a volta na minha moto, nesse lugar tão estreito, ele começou a correr daquela maneira assustadora em minha direção. Quando percebi, senti muito medo e comecei a acelerar, mas minha moto não estava falhando. Sentia que ia cair a qualquer momento. Acelerei ainda mais e percebi pelos espelhos que a pessoa estava cada vez mais perto, correndo daquela maneira assustadora, parecendo um animal. Passei por um buraco onde minha roda se dobrou e quase caí. Ao olhar novamente pelos espelhos, vi que aquilo já estava muito perto de mim. Pensei que realmente ia me pegar. Acelerei sem me importar com o terreno acidentado. Não sei como passei por esses buracos sem cair, mas consegui sair e dar a volta. Afastei-me daquele lugar, daquela pessoa tão estranha que me seguia. Essa foi minha experiência mais assustadora que quis compartilhar com vocês. O que acharam desses relatos? Deixe-me saber nos comentários. Comunidade, não se esqueça de deixar seu like, comentário e se ainda não se inscreveu, inscreva-se. E-KA! 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 Legenda por Sônia Ruberti